Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TV Cidade Bacabal a Dona Maria, popularmente conhecida aqui no município como Dona Lucimar, né? Ela que é moradora do Parque Santa Clara e ela vem fazer um apelo para quem estiver assistindo o programa de quem souber o paradeiro da filha dela, que é identificada como Iria Nildes, que está desaparecida aí há mais de dois anos. Vai completar dois anos, na verdade, né? Há mais de dois anos, há mais de dois anos que ela está desaparecida. Eu não sei qual é o mês, eu não me lembro mais que fosse em dezembro, né? Que ela desapareceu e nunca mais, nem notícia, só sofrimento para mim. Ela veio para cá para cuidar de você, aí depois retornou para a cidade. Ela fugiu daqui do Bacabal, de onde nós morávamos, eu nem sabia. No dia de eu me operar, ela estava internada porque tinha fugido. Aqui a TV foi, bombeiro, todo mundo, ela estava dentro de um esgoto. Esses esgotos passam na rua. Escondido, né? É, ela não estava escondida, a terra era caída, não se levantava, não falava nem nada. Aí no dia de eu me operar, levaram ela para o hospital, esconderam de mim porque eu estava doente. E dali para cá, ela começou a fugir de casa, fugiu outra vez de casa. Fugiu, acharam ela, corpo de bombeiro e tudo lá nessa cidade, no açude. Que tinha cobra, tinha tudo e graças a Deus não fez mal a ela. Aí trouxeram ela para onde eu estava, lhe rei para a Terezinha. E lá o médico disse que ela não tinha loucura, que eu fui lhe rei para o médico psiquiatra. Não tinha loucura. Não tinha problemas mentais, né? É, ela não tinha problemas mentais, o médico disse. Aí eu não sei o que foi que levou ela a fugir e nunca mais aparecer. Só sofrimento, não termina esse sofrimento. Ela é um pouco agitada também, é? Não. A pessoa calma, tranquila, não xingava, foi crente um monte de ano. Não tinha nada de perturbação. Eu vivo assim porque além de ela sair, eu me operei. Andei perto de morrer do fêmeo, meu filho, que veio cuidar de mim, que mora lá também. Estava junto com ela acompanhando esse sofrimento meu e dela. E ele era quem era o... Quando ela fugia lá, ela fugia e ele caçava. O meu filho mais velho. Todo mundo lá, os parentes lá, que moram lá, caçavam. Ela achava, agora dessa vez não achou mais. Ela está com mais de dois anos. Eu não sei se foi em dezembro, eu não me lembro porque depois que eu caí essa queda, eu bati também um pouco com a cabeça em cima de uma pia, que é assim um pouco esquecida. Só que dela eu não esqueço da minha filha. Ninguém sabe o Paradeiro. A senhora falou que ela morava no Pará, é isso? Breu Branco, na cidade de Breu Branco. Cidade de Breu Branco, foi de lá. Foi de lá que ela sumiu. Foi de lá que ela sumiu. Não deu mais notícias, não ligou. Não, não, não. Aí eles caçaram. Segundo eles, que agora tem uma comunicação lá, como aqui também, que caça as pessoas. E eles já botaram elas várias vezes no caixão. Nesse comunicação, não sei o que é lá também. Ela morava com alguém lá? Tinha alguns... Com a filha dela. Eu tinha, tipo assim, eu tinha uma casa, eu troquei pra ela ter a casa dela, eu dei a casa pra ela, a casa própria, pra morar com a filha dela. E de lá ela fugiu da casa. E a filha dela? A filha dela mora lá ainda na casa. Só que a filha dela, tipo assim, ela fugiu três horas da madrugada. Não deu da menina ver. Deixou a menina pra trás. É, deixou. É menina não, é uma mulher também. Deixou pra trás. Hoje ela tem 30 anos, completou ontem. 30 anos. Fica a situação complicada, né? Agora você quer que encontre aí sua filha? Eu quero que alguém, eu quero que alguém, que conheça, que me conheça aqui, muita gente me conhece, e que conheça a minha filha, que aonde ela estiver, aonde quer que seja, que me diga, que eu faço qualquer apelo pela televisão, tudo, qualquer coisa, pra mim é buscar a minha filha, onde ela estiver, eu vou buscar, porque, tipo assim, guardei um dinheiro, pra, na hora que eu encontrei ela e buscasse, né? Tá aí, né? A dona Maria, que é conhecida aqui na cidade de Bacabal como Lucimar, ela veio até o nosso estúdio aqui da TV Cidade Bacabal para fazer um apelo, pra quem souber o paradeiro aí da filha dela, que é identificada como Iranilde, né? Ela sumiu lá da cidade de Breu, né? Breu Branco, do Pará, e ninguém sabe o paradeiro. Segundo ela, ela teria fugido na madrugada, deixando a filha pra trás. E aí, portanto, se você, Iranil, estiver vendo essa reportagem, entre em contato com a sua mãe ou com seus familiares, estão todos preocupados. Isso, segundo a dona Maria, que já faz mais de dois anos que ela desapareceu, mas sempre ela tenta comunicação, sempre busca, né? Tentando localizar, mas nunca teve resposta, né, dona Maria? Já vim três vezes, já vim duas vezes com essa, e no dia que ela fugiu daqui, eles foram. Eles foram lá acompanhados com o corpo de bombeiro, com a polícia, pra poder ver se encontraram ela. Nesse dia encontraram ela dentro de um barreiro d'água, aí, no esgoto. Aí, dessa outra vez, que foi agora, agora, há dois anos atrás, só choro muito meu, que eu, é, ninguém quer saber o tamanho da dor de uma mãe que perde um filho dessa maneira. Eu acredito que, eu não queria nem dizer, mas é muito duro eu dizer que a filha não tem mais nem esperança de estar viva. Mas pode ser que esteja, segundo eu, gosto muito, graças a Deus, sou evangélica, gosto muito da igreja, e algumas pessoas na igreja falam, não sei se é a minha reanima, né, dizendo que ela não morreu, que ela tá viva. Ela não morreu, que ela tá viva. Aí, não sei se é a esperança que me dão, não sei se é Deus que, não sei, não. Só sei bem que eu não, nada, nada de notícia. Nada, nada, nada. Na estação complicada, você acompanha as imagens aí da Iranilde, né, caso você conheça, caso você esteja assistindo a reportagem, você vai acompanhando agora aí a foto dela na tela, e você pode estar, tem um contato aí, Dona Maria? Posso entrar em contato, se alguém viu o paradeiro dela, se alguém viu? Sim. Ou até mesmo dizer a localização da sua residência? Não, a localização é Rua dos Canários, é Parque Santa Clara, Rua dos Canários e Casa 14, é a minha casa. Nós moramos em Bacabal há uns tempos, eu mais ela e a família. Agora eles foram morar no Pará, aconteceu isso com ela, faz tempo que eles moram lá, uns 20 anos ou mais. Ela sempre fugia assim de casa, né, sempre sumia. Não, com esses 20 anos, é, assim, passou mais ou menos um ano ou dois fugindo, aqui é do lado de casa, lá de onde ela morava. Aí foi a hora que eu caía essa queda, ela veio e disse, Mãe, vim cuidar da senhora, que é o que me dói tanto. Vim cuidar da senhora, porque eu sou a mais velha, eu tenho que cuidar da senhora. E na hora aconteceu uma coisa dessa. Mas não foi aqui, foi lá no Belbranco. No estado do Pará. No estado do Pará. Agora fica assim, é uma situação meio complicada, Dona Maria, sem ter notícias, sem ter informação nenhuma. Não, não tenho informação. Às vezes eu vou pro pastor, na igreja, ele fala, não, sua filha tá viva, não tá morta, não. Eu já sonhei com ela várias vezes, viva. Aí ficou aquela fé, na hora a fé morre, porque eu não encontro meu irmão. Ela é moradora lá da cidade de Belbranco. Então, eu dei uma casa pra ela morar lá, porque ela era casada lá, separou. Aí, ficou lá. E aí, não sei por que, ela começou a fugir. Eu comprei a casa, não passou seis meses. Ela vivia pra cima e pra baixo, o marido não ajudou ela em nada. Aí, vivia pra cima e pra baixo. Eu comprei a casa e dei pra ela. Não tava com seis meses que eu tinha comprado a casa. É uma casa bem boinha. A filha dela mora lá. De graça a Deus, que ela tem dois filhos. É a Daiane e o Anderson. E deixei essa casa pra ele. Já dei essa casa pra ele. Acho que já até passaram por nome dele mesmo. Porque fez bem eu ter dado meus netos, né? Mas é muita tristeza. Tem vezes que eu passo a noite, assim, perdo o sono. Aí, fico me lembrando dela, direto, direto. E o mais lembrança que eu tenho dela, é dela dizer que veio cuidar de mim. O apelo é, Dona Maria, pra gente encerrar essa matéria aqui. E para a população ver quem souber o paradeiro da sua filha. O apelo que eu faço é que quem tiver notícia dela, onde ela estiver, tiver notícia dela, qualquer tipo de jeito que tiver, que ele possa me dizer, ou mandar me dizer, ou mandar pro carta, mandar pro telefone, mandar, seja o que for, que aonde ela estiver, e eu ter certeza que ela tá, ela vai ser procurada, que eu vou mandar procurar ela. Eu quase não aguento mais. Obrigado. Então,